Queridas amigas, boas espectadoras, já de volta com o programa de beleza, doutor Ivo Pitangui. Hoje a minha dica aqui no programa de beleza, doutor Ivo Pitangui, para a ordem e o progresso da beleza, com muita autoestima em todas as fases da vida, a minha dica é muita dança, muito mais do que isso, tomar bastante água e comer muitas frutas, assim você vai ficar saudável em todas as fases da vida, não se esqueça, para manter a sua beleza e autoestima é necessário ordem na sua alimentação e a dica de hoje é muitas frutas e muita água. Até o próximo programa.